Olá crianças, estamos aqui para mais um encontro, hoje sexta-feira, 7 de agosto, estamos aqui contentes e alegres porque somos pessoas agradecidas a Deus, a Papai do Céu, por cada dia que Ele nos dá, não é verdade? Então vamos cantar a nossa música antes de começar a nossa aula. Cuidado o olhinho no que vê, cuidado o olhinho no que vê, o nosso criador está olhando para você, cuidado o olhinho no que vê, cuidado o boquinha no que fala, cuidado o boquinha no que fala, o nosso criador está olhando para você, cuidado o boquinha no que fala, cuidado o ouvido o que ouve, cuidado o ouvido o que ouve, o nosso criador está olhando para você, cuidado o ouvido o ouvido no que ouve, a nossa aula de amor de crianças é na disciplina de ensino religioso, aula de religião. Vamos a falar de um assunto muito importante para o nosso dia a dia. Deus me deu vontade própria, então o que é que quer dizer com isso, que Deus me deu vontade própria? Quer dizer que cada pessoa agora pode escolher tudo sem limites e pode fazer tudo o que quer, não é bem assim. Vamos lá, participando da nossa aula, praticando a canção, para você entender do que é essa vontade própria. Qual a sua cor preferida? Qual o seu brinquedo preferido? Qual o sorvete que você mais gosta? Qual a sua comida preferida? E o seu time de futebol? Qual é o seu time de futebol preferido? Os seus brinquedos preferidos? Então, crianças, isso é que é escolhas, né? É que é vontade própria, né? Todo mundo, ele tem gostos, né? E preferências diferentes. Nós não temos gostos e preferências iguais. Já pensou se todo mundo pudesse escolher uma cor só? Já pensou se todos gostassem do mesmo time de futebol? E se todos gostassem da mesma brincadeira? O mundo seria sem graça, não é verdade? Então, o Criador nos deu vontade própria, né? Para a gente criar nossas próprias escolhas com limites, né? Por exemplo, obedecer a mamãe, obedecer o papai, nem sempre, às vezes, é a nossa própria vontade. Mas, temos que fazer, temos que obedecer, por quê? Porque isso é uma atitude de respeito e de responsabilidade. Então, o nosso Criador, ele nos deu vontade própria para a gente escolher os nossos gostos e preferências, Mas, de uma maneira que a gente também obedeça, né? Nossa vontade própria, isso não quer dizer que a gente agora pode escolher, pode fazer tudo o que a gente quer. O importante é que a gente tenha escolhas que vai fazer a gente feliz e também o outro. Deus nos deu vontade própria, o Criador nos deu a vida, a inteligência, a natureza e a vontade própria. Então, ele nos deu a vida para a gente viver bem, amando os outros, né? Respeitando, cuidando bem da nossa natureza, preservando-a, né? Passando o nosso amor e o nosso carinho pela natureza, preservando, cuidando. E ele nos deu essa vontade própria para a gente escolher os nossos gostos e as nossas preferências. Tanto de pôr, como os brinquedos, brincadeiras, parceiros, né? Estar juntos com a nossa família, né? Que é o mais importante. Então, nem sempre queremos ir ao médico, não é verdade? Nem sempre queremos ir à escola naquele horário. Mas, a gente precisa, né? Obedecer essas regrinhas para poder a gente viver bem. Então, essa vontade própria, ela quer dizer que, em alguns momentos, a gente precisa não só fixar, olhar e decidir aquilo do meu jeito. Porque, às vezes, o meu jeito de escolher não vai fazer o outro feliz, né? O importante é a gente poder viver bem e poder viver feliz. Coisas que eu gosto de fazer, que, a tia estava achando para vocês, algumas escolhas, algumas vontades próprias, né? Que dependem de cada pessoa o que mais gosta de fazer, né? O que mais gosta. Então, tem crianças, pessoas que gostam mais de assistir televisão, né? Seus programas preferidos. E é nessa hora que temos que ter o consenso. Por quê? Porque se tem só uma televisão e você tem um irmãozinho ou um primo aí, que está aí passando na sua casa e prefere outro desenho, né? Outro programa. Então, é nessa hora que tem que sentar, conversar, entender e chegar a uma conclusão de melhor resolver a situação. Então, essa é uma atitude de respeito e de responsabilidade. Tem crianças, pessoas que gostam mais de dormir, né? De descansar, de estar ali naquela caminha confortável, com seu brinquedinho preferido. Então, essa é um outro tipo de escolha. Outras já preferem reunir os amigos, ir ao parque, brincar, né? Se divertir com o seu animalzinho preferido. Então, aqui já é um outro tipo de escolha. Outros já gostam de estudar, de fazer pesquisas juntos. Então, aqui é um outro tipo de escolha. Já outras crianças gostam de passear, né? Tanto pela manhã, se o horário da escola é à tarde, ou à tarde, se o horário da escola é pela manhã. Então, aí é um outro tipo de escolha. Já outras, preferem estar comendo o seu alimento preferido. Então, aqui é outro tipo de escolha. Mas, o que é mais importante em tudo isso? O mais importante é que a gente viva bem, viva feliz e confortável com as nossas próprias escolhas. Sou feliz quando respeito. Algumas regras, crianças, elas são necessárias para um bom convívio em qualquer lugar. Independente de onde a gente esteja. Ou na escola, temos que ter um bom convívio, respeitando as regras. Em casa, temos que ter um bom convívio também, respeitando as regras. No lugar de passeio, quando a gente está passeando, também tem regras. E a gente tem que respeitar essas regras. Porque isso só é possível ter um bom convívio quando a gente respeita as regras. Respeito é uma forma de garantir o direito de todos que convivem em um determinado espaço. Então, se eu estou na escola, eu tenho que respeitar aquele coleguinha que está na frente. Eu tenho que respeitar o coleguinha que está atrás. Eu tenho que respeitar o coleguinha que está do lado. E vice-versa, os coleguinhas também têm que me respeitar para um bom convívio. Se eu estou em casa e a mamãe já diz que é hora de fazer a atividade. E eu estou com aquela um pouquinho de indisposição. E eu fico dizendo, não mamãe, só daqui a pouco. E esse daqui a pouco nunca chega. Então, eu não estou praticando uma atitude de respeito. Então, cada lugar tem regras. E essas regras precisam ser respeitadas. Será que em um ambiente escolar ou em qualquer lugar, quando eu, querido meu colega, eu estou tendo uma atitude de respeito? Não, de jeito nenhum. Porque cada um de nós temos um nome e precisamos ser chamados pelo nome. Então, a partir do momento que você está perigando aquele coleguinha, você já não tem mais uma atitude de respeito com ele. E aí, torna o ambiente não agradável, não favorável para um bom convívio. Outra coisa também, se eu quero aquele brinquedo, naquele exato momento, e não é possível, aquele momento não é possível, e eu não respeito esse tempo, então, eu não estou ajudando para se ter um ambiente, um momento agradável, um momento feliz. Então, é preciso que a gente respeite as regras, independente de onde a gente esteja, para poder ter um convívio feliz com todos. Jesus, ele fica contente quando temos gostos e atitude de respeito. E ficamos mais felizes quando damos essa alegria para os outros. Não é verdade, crianças? Atitudes que demonstram respeito. Então, são várias atitudes que acontecem no dia a dia, que a gente pode demonstrar o respeito. Aqui a tia só colocou algumas para exemplificar. Mas, a gente sabe que tem vários momentos e várias situações que a gente pode praticar essas atitudes de respeito. Então, aqui nós temos aqui uma gravura em que uma pessoa idosa está precisando de ajuda. Ela é cadeirante e ela está precisando de ajuda para se locomover. Então, ela recebeu a ajuda da sua filha. A sua filha está ajudando a mamãe, que é cadeirante, a se locomover. Ainda deve nadar. Então, essa é uma atitude de respeito. Nessa outra cena, nós temos aqui uma menina que está atravessando a rua, ajudando a pessoa idosa a atravessar a rua pela faixa de pedestre, pela faixa de segurança. Então, aqui é também uma atitude de respeito. Temos aqui a hora do lanche, que é uma hora importante, uma hora agradável, que a gente tem que escolher também um ambiente agradável. E temos aqui as crianças juntas, se alimentando e mantendo um ambiente de respeito, aonde todas estão conversando e se alimentando. Será que se durante essa hora do lanche, havia alguma discussão ou algum deles aqui, jogue o lanche todo no chão? Vai continuar essa atitude de respeito? Não, não vai. Então, vai ficar uma situação desagradável e triste, tanto para quem pratica, como para quem recebe. Porque quando a gente não pratica uma atitude de respeito, uma atitude correta, nem a gente fica feliz e nem o outro fica feliz. Temos aqui as crianças brincando, né? Na hora da brincadeira, estão brincando com seus brinquedos preferidos, em que uma está compartilhando com a outra. Então, essa é uma outra atitude de respeito. Não podemos esquecer que nessas atitudes de respeito, temos que ter palavrinhas mágicas. E essas palavrinhas mágicas, elas são importantes e indispensáveis no nosso dia a dia. Por quê? Porque precisamos dela em toda situação. Uma das palavrinhas mágicas, com licença, quando a gente está passando, que tem uma pessoa ou outra pessoa, a gente pede licença, é uma atitude de respeito com a gente mesmo e com o nosso próximo. Por favor. Por favor. Então, essa palavrinha mágica, por favor, é uma palavrinha muito importante e essencial também. Por quê? Quando você pede por favor, você está tendo outra atitude de respeito com o seu colega. Se o lápis cai no chão, você diz, pegue esse lápis aí. Então, não é uma atitude de respeito. Mas, quando você usa essa palavrinha mágica, já transforma toda a situação em um ambiente normal. Quando você diz assim, por favor, pegue o meu lápis. Então, já está dando aí uma atitude bem diferente e bem favorável para manter um ambiente feliz. Desculpe, às vezes você está passando aí de rápido, não percebe o que o coleguinha está ali, ou aquele abogê está ali, cai no chão, ou então você risca no coleguinha, que às vezes machuca sem querer e você pede desculpa. Então, essa é uma outra atitude de respeito que a gente tem sempre que praticar em todas as situações necessárias. Obrigado. Também é uma outra palavrinha mágica, essencial, indispensável, porque você está sendo agradecido por alguma coisa, por algo. É verdade. E temos também outras. Bom dia, boa tarde, ao chegar na sala de aula. Bom dia, professora, bom dia, coleguinhas. Então, aí já deixa um ambiente, uma situação bem agradável e feliz. Crianças, não devemos confundir vontade própria, né? Com querer tudo, escolher tudo naquela hora, naquele momento, né? Precisamos ter, para se ter escolhas, temos também que ter o respeito, né? Para a gente, como a Tia já falou, ter um ambiente agradável e feliz. Então, encerrando a nossa aula, a mensagem que o Papai do Céu falou, porque o Papai do Céu, ele tinha um amor, um carinho especial pelas crianças. Vocês são meus amigos quando se amam uns aos outros. Então, essa é a mensagem que Jesus deixou, que a gente somos amigos quando amamos e respeitamos uns aos outros. Então, crianças, esse assunto é um assunto muito importante. Espero que vocês tenham gostado, participado da aula. E, encerrando a nossa aula de hoje, deixando aqui um abraço virtual, um carinho enorme que a Tia Ivana e a Tia Luê de Têm com vocês. Beijinhos, fiquem com Deus e até mais, crianças. Beijinhos, fiquem com Deus e até mais, crianças.